Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Pigment. Hoje, vamos falar no top 5 dos mais assustadores e perigosos aeroportos do mundo. Primeiramente, eu quero agradecer aos 167 inscritos. Muito obrigado! E se você não está inscrito, venha fazer parte. Bora para o vídeo? Alguns aeroportos são um desafio para pilotos experiente e um arrepio para os passageiros que têm medo de voar. Até mesmo os que não têm. Em vários lugares do mundo, há pistas desafiadoras, podendo ser devido ao seu comprimento, localização em meio de montanhas, condições climáticas extremas e outros fatores. Conheça as pistas mais perigosas do mundo. Aeroporto da Barra, Escócia O aeroporto é o único do mundo que tem sua pista de pouso de decolagem na areia. Isso quer dizer que horários de voo variam de acordo com a maré, já que quando ela está alta, a pista pode acabar no fundo do mar. A pista não tem licença para operações noturnas. Em pouso de emergência, são utilizados os faróis dos veículos para iluminar a pista. E as faixas refletoras de luz são postas na areia da praia. Aeroporto de Couchavelle, França Esse aeroporto é mais parecido com a pista de esqui do que uma pista de pouso. É muito curta. Só tem 537 metros de comprimento. Os pilotos precisam de uma certificação especial para pousar. Ela está localizada na estação de esqui francesa de Couchavelle. Aeroporto de Couchavelle, França Couchavelle, Caribe Essa ilha do Caribe é um município que pertence às Antilhas Holandesa. O aeroporto está cercado por altas montanhas e termina em um penhasco no mar. Sua pista de aterrissagem é a mais curta do mundo, já que tem apenas 400 metros. Alguns profissionais o consideram como o aeroporto mais perigoso do mundo. Aeroporto de Lukla, Nepal Qualquer alma valente que deseja escalar o Everest, primeiro tem que sobreviver ao desafio de aterrissar são e salvo no aeroporto. Está situado no ponto mais alto de uma montanha de 2.800 metros. E com uma pista de apenas 460 metros de extensão, a pista termina em um desfiladeiro de 600 metros de profundidade. E para deixar mais complicado, dispositivo de radar ou de navegação não funciona lá. Aeroporto Princesa Juliana, Antilhas Holandesa Provavelmente você já viu algum vídeo ou reportagem sobre o aeroporto localizado na ilha de São Martins, no Caribe. Esse aeroporto pode ser considerado um dos mais assustadores, já que ele é extremamente próximo à beira da praia e tem uma pista curta. Os aviões chegam a passar de 10 até 20 metros acima das pessoas que estão na praia. Muitas pessoas vão nessa praia só para ver os aviões passarem. Quando uma aeronave passa, a praia é atingida por uma forte rajada de vento. Em 12 de julho de 2017, uma turista de 57 anos morreu após ser atingida por uma forte rajada de vento de um avião e a fizesse voar pelos ares. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.